O que eu posso falar? Eu adoro esse cascudo. Pra quem gosta de um peixe que fica no aquário só de boa, limpando, às vezes ele vai no fundo ali com o restinho de ração que cai. Meu, é um peixe excelente, cara. Eu tenho esse cascudo aqui já vai fazer dois anos. É o meu xodó. Ele e o amigo dele aqui, o Dojo, fica aqui estático, debaixo dessa planta. Eita, eita! Olha lá. Se assustou. O estático. Então, o Dojo fica aqui só debaixo dessa planta. É o refúgio dele, é a casa nova dele. Porque essa planta tem um tempinho. Esse Dojo já tem um ano e seis meses. O cascudo tem dois. O cascudo adora ficar ali também, atrás do filtro. Ó, bacana. É isso aí. Tem também umas coridoras ali, ó. Coridora tigre. Tem uns outros peixinhos aí que eu não gosto muito, mas... É, foi brinde. São, são mato grosso. Curto muito esses peixes, não. Mas assim, eu sou... Eu gosto de peixes mais exóticos. Acho da hora. O Dojo mesmo, assim, que... Minha avó olha e fala... Ai, é uma cobra! Não, é um Dojo! Eu vou comprar mais dois ou três, não sei. Semana que vem pra... Fazer uma amizade. Isso aí. Vamos para ver o motivo... Então, vamos lá. ? Vamos lá. Obrigado.